Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai! Ah, não, certo! Vamos! Vai! Tira! Tira! Tira, vai! Tira! Vai! Boa noite, pessoal! Vocês também são um pouco curados, hein? Grande! Você, Simo... Oh, escuta... Você é bravo a pescar! Mas, mas... Mas, mas, pessoal... Amigo... Eu não tenho nada... Não! Eu não tenho nada...